E nos últimos dias, nós vimos aqui no Olhar Digital News que os robôs humanoides estão entre as grandes apostas para os próximos anos da tecnologia. E as novidades no segmento não param de surgir. Dessa vez, o destaque fica para um robô que pode ser controlado com linguagem natural. Curioso. Vamos conhecer. Os robôs humanoides têm fascinado a humanidade desde o início deste século. Nos últimos meses, os avanços têm sido incrementados com a inteligência artificial, cada vez mais poderosa. Cada novo robô traz uma promessa de maior interação e funcionalidade. E agora, a startup israelense, Minty Robotics, nos traz o Minty Bot, que está ficando mais perto de chegar ao mercado. Lançado em 2022, o Minty Bot é um robô humanoide que se destaca pela capacidade de realizar tarefas com a precisão e o equilíbrio de um ser humano. Mas o que está deixando esse robô mais especial é a operação através de linguagem natural e a ausência de uma cabeça tradicional, algo que certamente chama a atenção. Esse robô é equipado com inteligência artificial avançada, que permite que ele execute tarefas domésticas ou trabalhos manuais sem estar limitado a comandos pré-programados. Em vez disso, o Minty Bot aprende através de técnicas avançadas de treinamento. Ele pratica virtualmente uma tarefa repetidamente, até que possa executá-la perfeitamente no mundo real. A Minty Robotics vai disponibilizar duas versões do Minty Bot, uma voltada para tarefas domésticas e outra para uso comercial. No entanto, detalhes sobre preço ou data de lançamento ainda não foram anunciados. Cientistas da Intel desenvolveram o chamado Halapoint, o maior computador projetado para simplesmente imitar o cérebro humano. Para eles, essa supermáquina pode mudar o mundo da tecnologia, vamos ver agora os detalhes na reportagem. Quando será que a tecnologia vai alcançar o nível de inteligência humana? Talvez agora isso esteja um pouco mais perto de acontecer, já que os cientistas da Intel construíram o maior computador neuromórfico do mundo, projetado para imitar o cérebro humano. A máquina foi chamada de Halapoint e supera o desempenho e a eficiência de outros sistemas de computação convencionais. Para se ter uma ideia, a nova tecnologia realiza atividades usando inteligência artificial 50 vezes mais rápido e usando 100 vezes menos energia. E o supercomputador é bem parecido com o cérebro humano, em alguns sentidos. Tem até neurônios, mas artificiais, é claro. O Halapoint tem 1 bilhão e 150 milhões de neurônios e 128 bilhões de sinapses, que permitem realizar 24 milhões de operações por segundo. Mas para que serve essa supermáquina? Bom, a intenção é abrir caminhos para ainda mais avanços na inteligência artificial. O Halapoint será inicialmente implantado no Laboratório Nacional de Sândia, no Novo México, Estados Unidos. Lá, cientistas usarão o supercomputador para enfrentar problemas na física de dispositivos, arquitetura de computadores e ciência da computação.